Olha, tem muitas novidades na programação da TV Ponta Negra, marcando os 35 anos da emissora, e uma delas é o retorno da jornalista Micarla de Souza à apresentação do Jornal do Dia, 1ª edição, a partir da segunda-feira. Eu voltarei a apresentar o Telejornal da Noite e já aproveito para dar boas-vindas à Micarla de Souza. Foram 14 anos fora do ar, até a decisão de voltar para o programa que ela idealizou e que entrou para a história do jornalismo brasileiro, por ser a primeira mulher a ancorar um telejornal no país. Pois é, o Jornal do Dia agora tem uma nova, ou melhor, uma antiga apresentadora de volta às telas, Micarla de Souza. Estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque o Jornal do Dia é meu filho mais velho. O Jornal do Dia foi criado por mim, nasceu, né, antes do nascimento de Caliz, o meu filho mais velho. Então eu sempre brincava com eles, dizendo que a primeira coisa que nasceu, o meu primeiro filho tinha sido o Jornal do Dia e por onde eu passei tanto tempo. E já se vão 14 anos, né, Ju? 14 anos fora do vídeo e eu estou com muita saudade, muito ansiosa. Por esse estúdio já passaram diversas personalidades da política e especialistas das mais variadas áreas. O ponto forte do Jornal do Dia sempre foram as entrevistas. E agora, será que alguma coisa vai mudar? Vai ser diferente, mas vai primar, eu acho que essa é uma característica muito minha, opinião, entrevistas diferenciadas, tirando, né, do nosso entrevistado, mais do que uma entrevista normal, tira. Então eu tenho certeza que vão ter muitas entrevistas, assim, para ficarem na história. É o que eu espero e com certeza o novo Jornal do Dia vai trazer ainda mais essa marca, né, da ousadia da TV Ponta Negra, ainda mais agora com 35 anos. O Jornal do Dia, repaginado, estreia nessa segunda-feira, logo após o novo Patrulha da Cidade. Vai ser um programa totalmente diferente, bem com a minha cara, com o meu carimbo de pioneirismo e tem uma coisa, né, o povo assim, nós, de 50, a gente está na moda, sabia? Porque todos os apresentadores, se você for olhar, os apresentadores de telejornais aí, afora, apresentadores nacionais, a grande maioria tem mais de 50 anos. Então, é nós, Micarla voltando aos 51, ao jornalismo da TV Ponta Negra.